Fala moçada, tudo bom com vocês? E aí gente, beleza? Beleza pura. Gente, hoje a gente vai estar fazendo um vídeo pra vocês porque quando a gente tinha o sorgo e deu pulgão a gente estava com muito medo de fazer a silagem e a silagem não dá boa ou intoxicar o gado com a silagem. Então eu vou estar mostrando pra vocês aqui o tanto de pulgão que tem nesse pé de sorgo na verdade ele é uma tiguera, não é um plantio, é um único pé que, vamos dizer assim é mais difícil ainda de dar pulgão num pé só do que numa plantação, né Luiz? Então, os outros que estavam estavam tudo igual esse aí. Essa aqui é uma semente que sobrou, nós jogamos no meio do capim na hora que foi semear capim nasceu raleado. Mal o que que virou. Gente, vou estar mostrando pra vocês aqui o tanto de pulgão que dá no pé que chega até a melar o pé, beleza? E eu vou estar falando pra vocês, gente se a silagem fica boa ou não então se você tem uma plantação de sorgo e deu pulgão, fica até o final aí que eu vou estar mostrando pra vocês o jeito que está infestado de pulgão esse pé e se a silagem vai estar boa ou não, beleza? Moçada dá só uma olhada nesse pé de sorgo, gente. Luiz, fica ali do lado pra pessoal ver que não é um sorgo plantado e a altura que está o sorgo nossa senhora, olha é abelha Europa isso, gente. Por que que dá abelha Europa? Porque forma a seiva dela, né? O pulgão tira toda a seiva do sorgo olha só como que está infestado debaixo dessa folha, gente. Isso aqui é tudo pulgão olha só, gente. Isso aqui é um pé de sorgo provavelmente isso aqui é um sorgo boliviano, né? Não, acho que não. Não é um sorgo boliviano? Não. Então se não for é daquele da Agroceres, o sorgo sorgo... Volumax Volumax, gente. Que a gente é o plantão do Volumax ou do Boliviano. Nossa, gente. Olha o tanto... Olha, eu vou mostrar pra vocês como fica a terra, gente. A terra a terra no chão fica infestada de pulgão e quando ele ataca muito fica até gosmenta, a seiva cai tudo no chão. Dá só uma olhada na condição disso aqui, ó. Gente, olha o que que as abelhas Europa aqui, ó. As abelhas Europa amam por causa que a seiva do sorgo os pulgão tiram tudo na folha. Gente, aconteceu isso numa roça nossa de três alquiles de sorgo. Foi sorgo boliviano que a gente tinha plantado. Tava infestado demais, gente. Aqui você passa veneno nisso aqui, ó. É duro de você controlar. Olha só como fica. Essas folhas aqui, ó. Tá bonitona por cima, né? Mas olha por baixo o jeito que tá, ó. Isso daqui me tragueja na roça inteira. Gente, fala aí, Lysdacilagem. A gente até fez o vídeo da silagem. É, o sorgo clamp é a silagem lá. É, aquele sorgo lá, Júlio. Assiste aí. Não perca nenhum. Assiste aí os vídeos pra trás aí que vocês vão ver o sorgo, a silagem do sorgo que a gente fez. É, tava desse jeito aí, ó. Bom dia, desse jeito. Tava. Então, olha, esse daqui é um pé só que tá no meio. Não vai ter pra fazer depois, mas é o que já tem no canal já lá, o vídeo lá. É. Até porque a gente nem plantou mais sorgo, igual aqui que viram. Gente. Ó, milho na água. A gente só jogou o milho no meio, sorgo. Vê se o milho tem um pulgão, ó. Não tem nada. Milho não tem nenhum pulgão, gente, ó. Tá limpinho, ó. Praticamente limpinho. Tem, mas é muito pouco, olha só. Eu não sei o que tá acontecendo com o sorgo aqui. Onde nós moramos aqui, não tem como plantar mais, não. Ó, os pés do milho, gente, ó. Não tem nada. O milho tá limpinho. Agora o sorgo. Dá só uma olhada na situação que tá isso aqui, gente. O pulgão. Tem um pé de sorgo lá na frente. Vamos ver naquele lá também se tá... Se tá infestado, gente, ó. É, se vocês plantam sorgo aí na região de vocês, comenta aí se tá dando esse negócio de problema. Isso aí, gente. Escreve nos comentários. Se vocês plantam sorgo aí, fala pra vocês a região que vocês são e se aí tá dando pulgão nas roças, nas plantações de sorgo. Gente, olha só isso aqui também. Nossa, olha só, gente. E aí você passa o veneno em cima da folha, não pega esse pulgão embaixo e não mata. Não mata, não mata. Mas pode fazer a silagem tranquilo, gente. Não intoxica o gado. A silagem fica normal. Não dá problema nenhum, né, gente? Bom... A experiência é nossa. Experiência, gente. Experiência porque a gente fez no medo, mas a silagem ficou muito boa. A silagem vai ficar escura, vai. Não vai ficar clarinha. Como ficaria no normal se tivesse limpo. Se tivesse assim, ó. Mas fazer o que, gente? Não tem jeito. Se vocês têm um sorgo assim, pode fazer a silagem pra dar pulgado. Sem medo, gente. Que não dá problema. Beleza? Falou pra galera aí. Gente, gente. Falou pra vocês aí. Ajuda a nós a crescer no canal aí. Curte aí. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Rapaz, a televisão tá perdendo esse cara, bicho. O cara é... Rapaz, velho. O cara é bom demais, bicho. Falou, moçada. Tudo de bom pra vocês? E aqui, ó. Esse vídeo aqui vai sair, gente. A gente tá numa planta... Nonde a gente jogou uma silagem de paredão com um pouco de milho. Um capim... É silagem. É. Ah, gente. A gente se empolga aqui nas palavras, né? Aqui é o que que é, Lens? Fala pra nós, então. Ah? O que que é aqui? O que jogou a semente do capim paredão pra fazer silagem. Isso aí. E misturou o que tinha sobrado milho, sorgo, né? Mistura tudo, joga tudo junto, faz tudo ração junto. Rapaz, pensa numa silagem top. Tem até mamona junto, ó. Nasceu mamona, vai mamona também. Gente, mamona é tóxica, tá? Se tiver muita mamona, intoxica o gado, hein? Toma cuidado.